Olá, seja bem-vindo. Começamos agora mais um programa Entrevista da Hora aqui na nossa TV Assembleia. Eu sou Francisco Espínola, agora falando de casa, em razão da pandemia promovida pelo Covid-19. Hoje o nosso assunto são as regras trabalhistas que foram propostas pelo governo federal através de duas medidas provisórias, a número 927 e também 936, ambas, no ano de 2020 e que promoveram ajustes aí nas relações trabalhistas. Para falar sobre isso, eu recebo aqui a juíza do trabalho, doutora Graziele Lima. Doutora Graziele, seja bem-vinda, muito obrigado por se juntar a nós e compartilhar as informações. Olá Francisco, olá a todos os telespectadores da TV Assembleia, é um grande prazer estar aqui de volta, ainda que virtualmente, né, também falando aqui de casa, né, esse novo normal, é, nos afasta um pouco da forma presencial, mas nos aproxima com essa possibilidade de, de estarmos aí ainda que virtualmente presentes, né, nós no Poder Judiciário Trabalhista, é, já temos feito muitas audiências virtuais, né, telepresenciais, então a gente tem, tem, tem visto que tem o seu lado bom, o lado ruim, mas também tem um lado muito bom, então eu agradeço ao convite e espero poder esclarecer algumas dúvidas em relação a essas alterações, que são muitas, né, sofridas na, na, na legislação trabalhista em decorrência da pandemia. Ainda bem que temos internet, né, porque eu aqui já com a minha, minha careca e meus cabelos brancos aqui na barba, em tempos que eu tava estudando jornalismo na faculdade, não tinha internet ainda não, é, assim que eu conforme é que começou a surgir a internet e ainda bem que temos essa tecnologia pra gente viabilizar. Vamos falar a respeito da MP 927, é, o principal ponto que me chamou a atenção é que essa medida provisória, ela foi aprovada pela Câmara dos Deputados, mas não foi votada no Senado e aí com isso ela perdeu a, a, a eficácia, ela caducou, mas existe e ela continua valendo, como, como MP ela tem força de lei a partir do momento em que ela é publicada. Explica pra gente um pouco dessa relação aí, doutora. Exatamente, Francisco, nós temos duas, como você bem contou no início da entrevista, nós temos aí duas medidas provisórias de bastante importância em relação à legislação trabalhista em época de pandemia, que foi a medida provisória 927 e a medida provisória 936, que a gente vai falar também, essa sim foi convertida em lei, ela se transformou na lei 14.020, então ela vai ter a sua, ela teve a sua eficácia confirmada e postergada pro futuro, né, ela vai vigir pro futuro. Infelizmente, em relação a 927, realmente não houve apreciação pelo Congresso Nacional, ela foi apreciada na Câmara, mas não foi pelo Senado e ela perdeu a sua eficácia, a medida provisória, ela pode ter duração de 60 dias, prorrogáveis por mais 60 dias, foi o que aconteceu com a MP 927, então ela teve a duração de 22 de março, que foi quando ela entrou em vigor, até o dia 19 de julho de 2020, tá, e a grande, e assim, o Congresso Nacional ainda pode, ele tem um prazo de 60 dias, mais ou menos, acho que 17 de setembro, ele ainda poderia se manifestar através de um decreto legislativo, dando eficácia pra essa medida provisória, até, por exemplo, o final do estado de calamidade pública, que no primeiro momento é 31 de dezembro de 2020, tá, mas a gente imagina isso não é comum acontecer, então a gente, do meio jurídico, imagina que esse decreto não vai ser editado, e como é que fica, então, a situação das medidas que foram adotadas durante a vigência da MP 927, que dia 19 de julho caducou, tá, é importante ressaltar que a medida provisória durante o período que ela esteve em vigor, ela gera efeitos, certo, e esses efeitos, eles sobrepõem a legislação daquele momento, então a medida provisória em 927 alterou alguns artigos da CLT, e durante esse período de vigência, então, o que vai valer é a medida provisória, então a gente tem a vigência da CLT, né, então a gente tem efeitos antes de 22 de março, antes da MP, que vai ser aplicada a CLT, nós temos efeitos durante a MP 927, que vai ter efeito, eficácia, e será aplicada nas relações de trabalho durante o período aí de 120 dias, e nós temos o pós-caducidade da MP 927, que volta a valer, voltam a valer as regras previstas na CLT, mas assim, o empresário, o empregado, que teve, por exemplo, as suas férias antecipadas, que entrou em regime de teletrabalho, que teve feriados antecipados, tudo isso que foi feito durante a vigência da medida provisória, ele continua tendo eficácia, então assim, se eu combinei com o meu patrão, o patrão combinou com o seu empregado, de que iria não trabalhar no dia 20 de abril, para trabalhar no 7 de setembro, vale? Vale, tá, mas 7 de setembro a medida já não estava em vigor, mas a combinação, vamos dizer assim, o ajuste foi feito durante a eficácia, a mesma coisa do banco de horas, se eu combinei com meus funcionários e eles tiveram banco de horas negativos, para que essas horas sejam compensadas até 18 meses depois do término da calamidade pública, isso vai ser válido, tá? Agora, dia 20 de julho, meu funcionário não trabalhou, eu posso compensar essas horas como previsto na medida provisória de 927? Não, porque ela perdeu a sua eficácia. Perfeito, a questão... O que está em vigor, o que houve, é como se fosse um ato jurídico perfeito, agora após a vigência, aí já voltam as regras da CRT. A questão de acordos individuais prevalecerem sobre acordos coletivos, também estava incluído nessa medida provisória e tem essa eficácia, conforme a senhora está explicando aí, não é isso? Exatamente, agora, lembrando sempre, durante esses quatro meses, eu quero continuar utilizando depois da perda da eficácia da medida. Eu aconselho, para não ficar nessa insegurança, eu aconselho que refaçam as negociações, mas aí por via coletiva, tá? Isso daí para se ter a segurança, porque provavelmente é muito... Os entendimentos que estão se formando é de que aquilo ali só vai ter realmente eficácia e ser um ato jurídico perfeito durante aquele período de vigência da MP 927. Ok, o último ponto que eu queria abordar aí, em relação à medida provisória 927 ainda, é a questão do fundo de garantia, o FGTS, houve uma diferença de recolhimento também? Queria que a senhora esclarecesse isso para a gente. Sim, com a MP 927, houve o que a gente chama de diferimento no recolhimento, isso significa o quê? Que foi postergado, foi permitido que as competências de março, abril e maio, elas fossem recolhidas a partir de julho, com possibilidade inclusive de parcelamento. Isso também não teve qualquer alteração. O empresário que adotou, que optou por não recolher as competências que a MP permitiu, certo? Ele vai poder sim utilizar, ele tem que ter feito, tem que ter feito os requisitos que exigia, que era informar até uma determinada data. Se ele fez tudo isso, esses meses ele vai poder recolher de forma parcelada, conforme estava previsto na MP. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho da medida provisória 936, que foi convertida na Lei 14.020 de 2020, aprovada pelo Congresso Nacional e também sancionada pelo Presidente da República. O ponto principal dela que eu queria abordar inicialmente é a questão da redução da jornada de trabalho e redução proporcional de pagamento do salário, que é até de 70%, se eu não me engano, é isso? Sim, sim. Nós temos a seguinte situação. Até assim, para a gente já falar, porque não dá para falar da MP 936 de uma forma separada. O que acontece? A medida provisória 936, ela instituiu um programa emergencial de manutenção de emprego e renda, certo? E neste programa ela previu um benefício que o governo pagaria para as pessoas, os empregados que aderissem a esse programa. Então, essa medida, ela trouxe, que foi convertida na Lei 14.020, ela trouxe duas opções, duas situações que o empregador poderia utilizar no momento da pandemia. E uma delas, que você me perguntou primeiramente, é a possibilidade de redução proporcional da jornada de trabalho com redução de salário, que realmente, sim, pode chegar até a redução de 70%. Nesses casos, o que vai acontecer? O empregador, ele reduz a jornada de trabalho, então se ele reduziu em 50% a jornada, ele pode reduzir o salário do seu empregado em 50% e aí vai haver uma compensação dessa diferença pelo governo. Agora, é muito importante lembrar que isso tem um prazo, tá? A 936 previu isso por, no máximo, 90 dias, né? A redução de salário e jornada. A Lei 14.020, e depois ela permitiu que fosse prorrogada, aí veio o Decreto 10.422, que permitiu que esse prazo fosse de até 120 dias, tá? Mas lembrando que esse prazo, tanto se eu usar a redução ou se eu resolver, e aí a gente vai falar também da suspensão, se eu resolver usar a suspensão, é de, no máximo, 120 dias, ou seja, um trabalhador só vai poder receber o benefício, seja ele por redução de jornada, seja ele por suspensão do contrato de trabalho, por quatro meses. Então, esse é o período máximo, tá? E veja, basta um acordo individual feito entre a empresa e o empregado, para aqueles que recebem até, já vou falar exatamente aqui o valor, para, recebem até 3.135 reais, certo? Eles podem ser feitos por acordo individual, e empresas que faturam até, tem faturamento menor do que 4.8 milhões de reais, e para empresas que faturam mais do que 4.8 milhões de, 4.8 milhões de reais, aí é para funcionários que recebem até 2.090. Então, o empregador pode firmar individualmente o contrato com os seus empregados nessa situação, tanto para redução quanto para suspensão. Perfeito. Lembrando que esse faturamento é anual, né? Isso, de 2019, tá? O parâmetro é o faturamento anual de 2019, tendo como base o ano de 2019. Ok. Doutora Graziele, explica para a gente também agora, a respeito da suspensão do contrato de trabalho. A senhora tocou aí de passagem, mas eu queria que explicasse um pouco mais detalhadamente para a gente. Isso. Olha, vocês vejam que eu sou bem favorável. As duas medidas provisórias, eu acho que elas vieram em um momento muito propício, e elas foram bem estudadas, e você percebe que eles, a MP936, ela abrangeu duas situações que previu que aquelas empresas que tiveram apenas redução das atividades, né? Que não paralisaram as atividades de forma total. Então, essas, a gente percebe que elas optaram pela redução da jornada, né? Empresas que foram permitidas a continuar trabalhando, mas com redução. Então, ela foi permitida. E também previu a situação daquelas empresas que, por conta dos decretos, tiveram as suas atividades totalmente paralisadas, interrompidas, ou ainda que parcialmente, ela teve um setor. Vamos falar dos restaurantes, por exemplo? Os restaurantes, eles puderam trabalhar em sistema de delivery. Então, muitas vezes, ele precisou continuar com a cozinheira, mas ele não tinha serviço para o garçom, certo? Então, veio a MP936, convertida em lei, e trouxe a possibilidade de se suspender o contrato de trabalho de empregados de uma mesma empresa, né? E por até agora, com o decreto 10.422, por até também 120 dias. É o prazo máximo, tá? Então, o que que é essa suspensão? Não trabalha e não vai receber do empregador, tá? A não ser ali naquelas empresas que faturam, tem o faturamento acima de 4.8, né? Nesse caso, a empresa paga um pouquinho e o governo paga um pouquinho. Mas, nos demais casos, naquelas que faturam menos de 4.800.000 reais, o governo vai pagar uma parcela que foi apelidada de BEM ou BEPER, que é um benefício, mas o trabalhador, ele não trabalha, ele não vai prestar nenhum tipo de serviço para o seu empregador, e ele vai receber essa parcela, que equivale ao que ele receberia se ele estivesse recebendo seguro desemprego. Então, o cálculo da parcela é idêntico ao cálculo do seguro desemprego. Mas, gente, não é seguro desemprego, tá? Eu quero até pontuar, Francisco, para a pessoa saber o seguinte. Suponhamos que eu tive meu contrato de trabalho suspenso na minha empresa. Voltou a pandemia, dois, três meses depois, eu fui dispensado, sem justa causa. Ah, mas eu recebi o benefício, eu não vou poder receber o seguro desemprego? Vai. Ele é calculado como seguro desemprego, mas não é seguro desemprego, e não faz com que a pessoa perca o direito a receber o seguro desemprego. Perfeito. A senhora já acabou respondendo a próxima pergunta que eu iria fazer, e que era dessa questão de receber o benefício. Então, vamos pular para outro. Eu queria saber, para esclarecer até para o trabalhador e também para o empresário, a respeito da retomada do contrato de trabalho que foi suspenso. Ela existe um prazo? Ela pode ser feita antes desse prazo? Como é que funciona isso? Perfeito. Perfeito. Veja que ela tem um prazo máximo de duração, que são os 120 dias que eu posso adotar. Mas vamos supor que eu, o Graziele, tenho uma empresa e eu suspendi, só que veio um decreto com 15 dias ali de suspensão, o decreto falou, ó, sua atividade pode funcionar. Então, como isso é mais benéfico também para o empregado, o empregador tem que avisar esse empregado com dois dias de antecedência e pode retomar antecipadamente as atividades. Aí ele vai receber o benefício proporcional, tá? Suponhamos que ele ficou suspenso ali 18 dias. Era para ficar 30, mas foi só 18. Ele vai receber o benefício de 18 e retorna ao trabalho, normalmente aí recebendo o seu salário com a convocação pelo empregador. Mas lembre-se, vocês têm que informar e convocar esse funcionário com dois dias de antecedência para ele se programar. Perfeito. Doutor Graziele, a gente já está caminhando para o fim do nosso tempo aqui, mas eu queria abordar ainda três questões aqui. A primeira delas é em relação à questão de rescisão do contrato de trabalho, e as respectivas verbas rescisórias. O trabalhador faz direito às verbas rescisórias? Como é que isso funciona? Tem alguma mudança nesse sentido ou não? Veja, isso é uma dúvida muito comum, Francisco. Muito bom você pontuar, porque não houve alteração em questão de rescisão de contrato de trabalho. Nós temos só uma situação, que é o seguinte, quem adotou ou a suspensão do contrato de trabalho, ou a redução, certo? O empregado tem uma garantia de emprego pelo mesmo período. Então, suponhamos que eu suspendi o contrato dos meus empregados por dois meses, certo? Então, eles têm essa garantia de emprego por dois meses e depois mais os dois meses seguintes. Então, pelo mesmo tempo. Dois meses de suspensão, suspensão, dois meses de garantia. Mas, mesmo assim, eu posso mandá-lo embora? Pode. Só que, nesse caso, além das verbas rescisórias, eu vou ter que pagar uma multa, certo? Por esse período de garantia. Não, já passou esse período de garantia. Eu posso ou eu não usei a suspensão, não usei redução, não usei o benefício que o governo me deu. Eu posso demitir o funcionário? Pode. Vejam que as medidas que o governo implantou foram para tentar preservar o emprego e a renda. Mas, infelizmente, em algumas atividades a gente sabe que isso não é possível. Então, sendo o empregado demitido sem justa causa, ele vai ter direito a todas as parcelas de uma rescisão normal. Então, é direito a aviso prévio, férias, se não tiverem sido pagas, a multa do 40%, do FGTS, a se habilitar no seguro-desemprego. Tudo normalmente. Então, quanto a isso, não houve qualquer tipo de alteração. Ok. Em relação à questão de afastamento por doenças, por exemplo, teve alteração ou não? Não, em relação ao afastamento por doença, a não ser que seja a questão do Covid, não houve nenhum tipo de modificação do afastamento. Agora, é importante falar, até a gente estava comentando antes, você me lembrou do assunto, em relação à contribuição previdenciária, nesse período de suspensão. Porque o contorno, supor que o funcionário, a empresa adotou, combinaram lá e ficaram quatro meses com o contrato de trabalho suspenso. Suspensão do contrato de trabalho não gera nenhum tipo de efeito, então o empregador não vai fazer recolhimento previdenciário nesses quatro meses. Esses quatro meses, a princípio, não contam para aposentadoria, para outros tipos de benefícios previdenciários. Então, o empregado tem que fazer a contribuição voluntária desses meses de suspensão. Então, isso é muito importante que o funcionário se atente a isso daí. E se for redução de jornada e de salário, ele também pode complementar essa parcela, essa contribuição previdenciária. Perfeito. Importante abordar isso, especialmente porque vivemos recentemente em reforma da Previdência e aí isso acaba gerando reflexos. Né, doutora Graziele? Muito obrigado pela presença da senhora. Já queria agradecer e deixar aberto para as considerações finais aí. Bom, eu que agradeço e eu sempre falo que eu sou a maior defensora da informação e da informação que atinja o maior número de pessoas possíveis. Uma informação clara em linguagem prática que tanto aquele que é jurista, aquele que é advogado entenda, mas também o próprio empregado, o próprio micro, pequeno empreendedor. Por isso, eu percebo, já é com orgulho, que várias vezes eu já participei do programa e eu vejo que a TV Assembleia realmente faz esse papel com muito brilhantismo. Então, agradeço novamente e esperando que nas próximas vezes nós já possamos nos encontrar de forma presencial. Muito obrigada. Perfeito. Muito obrigado, doutora Graziele. Obrigado você também que nos acompanhou. Certamente, nas próximas vezes, a gente já vai poder estar no estúdio falando de forma presencial e sempre com a preocupação de levar informação de qualidade para você que nos acompanha, porque, afinal de contas, somos uma emissora pública e, como tal, o que a gente faz aqui é tratar de temas de interesse público. As relações trabalhistas, como a gente abordou nesse programa, certamente são um desses aspectos. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Legenda Adriana Zanotto